Neste dia 1º de julho, a cidade de Cajazeiras vai comemorar os 48 anos da nossa queridíssima Rádio Alto Piranhas. É mais uma escola do rádio no estado da Paraíba, uma emissora que desde os anos 60 vem contando a história da terra do Padre Ruri, influente na cultura da cidade de Cajazeiras, influente na sociedade, enfim, em todos os setores em que você imaginar, a nossa Rádio Alto Piranhas atuou e vem atuando. Inicialmente, fazia parte da diocese de Cajazeiras, era administrada pela diocese que tinha à frente o bispo Dom Zacarias Rulim de Moura. Outros padres tiveram influência na continuidade da história da Rádio Alto Piranhas, como o Monsenhor Vicente Freitas, o Padre Loureiro Neto, que foi também administrador da nossa queridíssima Rádio Alto Piranhas. Posteriormente, a Rádio foi vendida ao grupo Arcanjo, de quem pertence hoje e tem à frente em sua direção, o professor José Antônio de Albuquerque. A Rádio Alto Piranhas, que teve muitos nomes, aliás, muitos slogans, como a namorada da cidade, a RAP, a única emissora de Cajazeiras que o Nordeste conhece e tantos outros nomes que fizeram com que os 48 anos chegassem com sucesso. Eu mesmo iniciei a minha carreira de locução na Rádio Alto Piranhas de Cajazeiras. Posteriormente, tive uma outra passagem, já no comando do professor José Antônio de Albuquerque, esta emissora que leva o nome de Cajazeiras ao Nordeste inteiro, ao país inteiro, à nossa Rádio Alto Piranhas. Neste dia primeiro, 48 anos bem vividos de história contada da terra do Padre Rulim. Quero, nesta oportunidade, parabenizar o professor José Antônio, os companheiros comunicadores da Rádio Alto Piranhas, controlistas, enfim, todos os funcionários que fazem aquela nossa brilhante emissora. Parabéns, Rádio Alto Piranhas de Cajazeiras, a nossa queridíssima RAP. Olivan Pereira, Big Boy, direto ao ponto.